olá pessoal do canal top 20 fanático tudo bem eu sou o guinto paz guintzo eu vim trazer essa esse novo unboxing eu vim trazer dessa vez essa caixa que é da renner que veio com os lados certinhos e aqui vem aqui também quem fala de algo logística aqui veio a nota fiscal vocês podem conferir aqui no vídeo eu vou abrir essa caixa aqui eu já dei uma abertura previamente dos lados para vocês para ficar mais fácil mas vou abrir essa caixa com vocês aqui eu vou abrir ela assim eu não tirei por conta da caixa para você só abrir do lado para ficar mais fácil de visualizar e aí 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 o perfuminho uma embalagem eu não sabia que Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. abrindo a mão mesmo ele é o fórum um tempo o tempo a tia olha 50 metros de perfumes de uso que fabricado pela a lona laboratórios tem um saque da passion um amigo meu que é paixão por o fórum um estilo e o fórum um estilo que é mais um estilo que é um tipo de letra e o ano e um estilo mais engarrafado mais arredondadinho parece bom Aqui a tampa, a tampa que fecha bem, é isso, espero que tenham gostado, acho que eu falo um ano, se gostar dessa novidade, eu vou estar testando, tanto a projeção como a fixação dele, e vou trazer as notas olfativas, se for do meu agrado a vocês, e se for do meu agrado também vou trazer, vou estar testando, eu vou trazer se for do meu agrado, e se vocês gostarem de qualquer coisa peço, deixe um comentário se gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para ativar as notificações, era isso, um grande abraço a todos, tenham todos um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus, Jesus, e até mais vezes pessoal, até mais, amém, Jesus.